O Amor Os Estados Unidos, a torre Evel em Paris E na China tem uma muralha Mas veja só, o que eu tenho na minha casa Eu tenho você Que eu admiro de noite e de dia Eu tenho você A minha paisagem preferida Eu tenho você Eu não divido e não troco por nada Eu tenho você O mundo inteiro dentro da minha casa Eu tenho você Na África as pirâmides do Egito Atizem lá nos Estados Unidos A torre Evel em Paris E na China tem uma muralha Mas veja só, o que eu tenho na minha casa Mas veja só, o que eu tenho na minha casa Eu tenho você Que eu admiro de noite e de dia Eu tenho você A minha paisagem preferida Eu tenho você Que eu não divido e não troco por nada Eu tenho você Eu tenho você O mundo inteiro dentro da minha casa Eu tenho você 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 Obrigado.